Serviço Municipal Resiste Notariado Baucau, Lajalo Atendimento, Trata Passaporte e Sistema Falha. Cliente Florindo Suárez Sente Triste e o Sistema Nebe Falha. Dificulta Trata Passaporte e o governo resolve o problema. Eu sou triste, mas eu não sei, porque a carga não trata de ser o passaporte, a carga não tem acesso a documentos, não tem acesso a lei. Eu sou triste, mas o governo precisa fazer o atendimento. Diretora Serviço Municipal Resiste Notariado Baucau, Justina Das Neves Mendonça Hateten, Sistema Atendimento Passaporte Falha durante o Loro Nruona, mas o assunto é a Rato Onaba Nacional, o de buca a solução. O município de Baucau começou a atender dia 29 de janeiro de 2024, e a comunidade de Baucau começou a atender dia 29 de janeiro de 2020. O município de Baucau está atendimento. A comunidade de Baucau está atender dia 29 de janeiro de 2020. Baucau, Sistema Atendimento Passaporte, Sistema Atendimento Passaporte, A comunidade de Baucau está atendimento. O município de Baucau está atender dia 29 de janeiro de 2020. A comunidade de Baucau está atendimento.